Como John Miró morreu? John Miró nasceu em 20 de abril de 1893, em Barcelona, Espanha. Ele mostrou um interesse precoce pela arte e foi incentivado por sua família a seguir sua paixão. Ele frequentou a Escola de Arte em Barcelona, onde estudou técnicas tradicionais e aprimorou suas habilidades como artista. Ao longo de sua carreira, Miró experimentou diferentes estilos e técnicas, desenvolvendo um estilo único que misturava elementos de arte abstrata, surrealismo e cubismo. Ele era conhecido por usar cores vivas e ousadas e formas simples, quase infantis, que usava para transmitir ideias e emoções complexas. O estilo inovador de Miró rapidamente conquistou reconhecimento e aclamação no mundo da arte. Ele se tornou uma figura proeminente na vanguarda europeia e foi associado ao movimento surrealista. Em 1920, ele visitou Paris pela primeira vez e conheceu Picasso. Esta é provavelmente uma das principais razões pelas quais seu estilo mudou depois desse ponto, e Miró começou a se concentrar em pinturas mais surreais. Ele decidiu se mudar para Paris, onde realizou sua primeira exposição individual em 1921. Ele dividiu seu tempo entre a Espanha e a França e conheceu e trabalhou ao lado de muitos dos artistas e poetas surrealistas da época. Ernest Hemingway estava entre os clientes de Miró durante esse tempo. Comprou um quadro que misturava cubismo com surrealismo, A Fazenda. Em 1926, Miró e seu amigo, Max Ernest, foram contratados para desenhar os cenários e figurinos para o balé Romeu e Julieta, apresentado em Paris pelos baletes russos. Nessa época, Miró também começou a se interessar por colagens de objetos. O primeiro que ele produziu foi o Spanish Dancer. Ele se afastou da pintura por um tempo e se concentrou em esculturas. No entanto, ele também experimentou uma grande variedade de outras formas artísticas, incluindo litografia, gravura e pintura sobre cobre. Ele se casou em 1929 e sua filha nasceu no ano seguinte. Miró então decidiu passar mais tempo na Espanha, até que a eclosão da Guerra Civil Espanhola o forçou a se mudar com sua família de volta para Paris em 1936. Eles permaneceram lá até 1940. Quando voltaram para a Espanha. Miró continuou a aprender e experimentar vários materiais e tipos de arte, mas foi em seu trabalho de cerâmica que ele se concentrou. No final da década de 1950, Miró começou a produzir obras encomendadas, principalmente murais e grandes esculturas ao ar livre para locais ao redor do mundo. A vida e a carreira de John Miró foram marcadas por seu compromisso inabalável com sua arte e sua capacidade de evoluir e inovar continuamente. Ele foi uma grande influência no mundo da arte e seu legado continua a inspirar novas gerações de artistas. Seus últimos anos de vida foram passados em sua casa em Palma de Malorca, onde passou a maior parte de seus dias. Durante este período, ele continuou a trabalhar em sua arte, produzindo pinturas, esculturas e tapeçarias. Sua arte se tornou cada vez mais abstrata e minimalista, refletindo sua busca por essência e simplicidade. Em 1980, Miró perdeu sua esposa, Pilar Juncosa, com quem ele havia se casado em 1929. Sua morte teve um grande impacto em Miró e influenciou sua arte. Ele começou a explorar temas relacionados à morte e à mortalidade, criando uma série de pinturas sombrias. Em 1981, Miró sofreu um derrame que o deixou parcialmente paralisado. Apesar da perda de mobilidade, ele continuou a trabalhar em sua arte, criando desenhos e pinturas com a ajuda de assistentes e amigos próximos. Ele também começou a trabalhar em uma série de esculturas em cerâmica, que ele continuaria até o final de sua vida. Em 1983, Miró recebeu a notícia de que havia sido escolhido para receber o Prêmio Nacional de Artes Plásticas da Espanha. No entanto, sua saúde estava cada vez pior e ele não foi capaz de comparecer à cerimônia de premiação. Em vez disso, sua filha, Dolores Miró, aceitou o prêmio em seu nome. Nos últimos anos de sua vida, Miró foi cercado por amigos e familiares que cuidavam dele e o apoiavam em seu trabalho. Em 1988, ele completou uma série de pinturas a óleo intitulada Barcelona Séries, que foi exibida em uma grande exposição em sua cidade natal. Em 1989, Miró morreu em sua casa em Palma de Mallorca aos 90 anos de idade. Sua morte foi um grande golpe para a comunidade artística, mas seu legado continuou a influenciar artistas em todo o mundo. Hoje, a obra de Miró é considerada um dos marcos do movimento surrealista e é exibida em galerias e museus de todo o mundo. Seus desenhos, pinturas e esculturas continuam a inspirar artistas contemporâneos e a desafiar a noção convencional do que é a arte. E foi assim que John Miró morreu. Se você gostou, deixe seu comentário e inscreva-se no canal. Até o próximo vídeo!